Eles são torcedores fanáticos, colorados. Em épocas de pandemia, sem jogos do time do coração, eles arrumaram um jeito de movimentar o grupo. Cada amigo doou o valor de 50 reais para comprar alimentos não perecíveis e montar as cestas. Foram 115 e conseguiram produtos de limpeza, como os apoiadores da campanha. A meta nossa fazer seriam 100 cestas básicas. Então foi colocado nos grupos, nos amigos, nos colorados, e não só colorados, como também todos os torcedores e amigos da gente, essa promoção para ajudar as entidades nesse momento que a gente vem passando. Então foi solicitada a colaboração de todos. A gente viu mais ou menos o valor de uma cesta básica e a gente colocou um valor simbólico de 50 reais. Nesses 50 reais não era o valor de uma cesta básica, mas a gente pensou, vamos colocar um material de limpeza, alguma coisa que todo mundo vai precisar também nesse momento. Então a gente conseguiu também mais 500 itens de material de limpeza onde a gente vai doar todo mundo junto aí. Cinco entidades beneficiadas. Remanso da Pedreira, Lar dos Idosos, Amor à Vida, SOS Vida e a PAC. A PAC é uma entidade que é mantida pelo governo do estado. Nós temos um convênio com o governo do estado do Paraná e vem uma verba durante o período do convênio para manter a PAC. Mas como nós recebemos recuperando sempre a mais do que o convênio supri, a gente está sempre precisando de doação. E graças a Deus a gente sempre conta com a colaboração dos voluntários, dos empresários de Pato Branco e região. E nessa situação da pandemia, particularmente, nós ficamos surpreendidos com várias organizações nos procurando para nos ajudar. A gente quer agradecer essa doação que chega aí numa boa hora, nesse momento aí de crise, de pandemia, que vai ajudar na manutenção do nosso trabalho, tanto os alimentos como o material de limpeza. A gente tem usado bastante, né? Tem aparecido uma demanda um pouco maior. Hoje nós estamos lá na casa com 71 pessoas, né? Só essa semana nós acolhemos 7 pessoas. Então a gente quer agradecer esse povo amado aí do Colorado, né? Que fez esse ato de ajuda ao próximo e nós, com certeza, também ficamos felizes por isso. Algumas famílias que o grupo de amigos conhece e precisam de auxílio também receberam as cestas. Um donativo que chega em boa hora. Nós temos outras dificuldades, então, deixando de comprar os alimentos que a gente recebe dessas doações, a gente consegue comprar outros alimentos, por exemplo, que é a carne, que tem um preço bem alto e que a gente sempre raciona para eles, né? Então a gente vai conseguir suprir eles, essas necessidades que, né? Tendo essas doações, nos ajudam de outra forma. A Casa Missão SOS Vida está precisando de outras doações também, além de alimentos. O material de limpeza sempre é uma coisa bem-vinda, né? Sempre é usado o material de limpeza, de higiene, roupas, né? Já está chegando o inverno, então estamos sempre precisando. Solidariedade faz muito bem para todos. É melhor a gente oferecer o nosso trabalho do que precisar, né? Então a gente se reuniu aí com o apoio de muita gente e a gente conseguiu com muito êxito fazer isso aí.